Esta é a sétima edição do batismo e troca de cordas infantil organizado pelo grupo capoeira guerreiros do quilombo Daniel Ribeiro, instrutor traquino, explica a importância E é um trabalho de graduação desses alunos Todo ano nós fazemos essa festa, tá certo? E aos poucos eles vão pegando graduação até chegar a causa de professor, mestre ou contramestre A mesa de jurados foi composta por contramestres de Caxias e Teresina Então nós atendemos uma faixa etária de mais de 100 crianças E hoje a grande realização desses alunos é o batizado O aluno treino durante o ano todo esperando esse momento que é o momento do batizado Mais de 100 crianças dos bairros Ponte, Salobro, Caldeirões, São Francisco e Campo de Belém Participaram desse evento nos ginásios João Castelo Porque eu gostei muito dessa cultura Porque a capoeira é uma coisa boa Antigamente eu não gostava muito porque as pessoas diziam que era violência Mas agora eu sei que não é, é uma coisa muito boa